Então, estou ficando mais velho e para comemorar esse dia um pouco diferente, eu decidi fazer um vídeo bem orgânico aqui com as primeiras 25 músicas que vem de minha cabeça, espero que vocês gostem é bem orgânico mesmo, com som ambiente, então bora lá, peguei o violão aqui e vamos começar o mais rápido possível então cronometar então deixa eu vir aqui no iPad, já tem um counter aqui para nós e nós vamos cronometrar, bora tá, primeira música que eu já estou pensando aqui, é uma música que eu uso muito para aquecer Hulk Marker, oi, então outra quando eu lembro desse ambiente aqui, Sun, tá vendo, já está começando a entrar o Sol então recamos do Sun, bora lá ótimo, ai meu Deus, é muito difícil esse trem sem a gente preparar nada lembrei, lembrei do eu, eu não vou embora, eu, eu não vou embora esqueci o nome dela, mas está valendo né é, é isso aí tá, outra, outra, ai Jesus, está difícil cara é, já sei porque ele vive, gosto muito de tocar ela vou pegar mais as que eu fiz um arranjinho que tem girl style nelas né estou sem paleta também, então vai na tora ai cara, esse trem mais difícil que eu pensava vai Alton Leaves, mais um é tá, tá, tá ah Jesus amado ah vamos de novo ela tem paleta não demais também, mas está ótimo essa aqui foi, é, a Big Store aqui né, Toy Story nossa vamos, vamos pra, da igreja né então tá, é fechou, essa aqui foi ele exaltado, deixa eu dar uma afinadinha zero bala zero bala é ele exaltado tem foi né, Yeshua quero conhecer Jesus Alessandro Louros bora pro próximo cara tá dando branco mano eu só fui oito meu Deus pensei que ia ser mais fácil mas vamos ver, vamos ver vamos ver calma, pensa Rafael pensa ah sunshine of love ah, vou pro samba aqui ó tem que ser nesse tom é, samba de uma nota só né já sei, vou, samba de uma nota só vamos, vamos pras melodias que é mais fácil foi né, é, asa branca ah, tem uma que eu gosto de fazer muito e nacional brasileiro, o vindo do Ipiranga tem essa aqui também, que é legal, a melodia foi mais uma, é, essa é, como que ela chama? Canon Rock se não me engano as melodias, tá indo melhor bora, 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 não dá branco não let's go e aí cara, dá um branco na hora toca alguma coisa e você fica assim o que é que eu vou tocar tá, tá, corre, corre essa aqui é uma clássica né é uma sinfonia de Beethoven tá foi né I'm so blessed quem? tô escutando muito ela ultimamente então eu lembrei ah, eu tinha ido mais uma né então eu não tinha contado aqui então mais uma cara eu não quero olhar mas tem que ser na cabeça já sei como música eu tô passando pros meus alunos mais fácil é, ele me ama né how he loves us ah, cara essa que eu gosto demais é como que eu não esqueci dela eu fico é... chupi Não é que ela é linda? É que ela é linda. Está acabando, 17. Ah, Jesus! O Passo está tentando me contar uma melodia, mas eu não estou sabendo que melodia que é essa não. Ah, já lembrei de outra. Afinando aqui, lembrei. Tá, vai ser legal. Música Fly me to the moon, Sinatra. Ah, Jesus! Música Já foi, né? Nossa, já foi tudo, cara. Não é possível. Música Foi, né? É... I'm yours. Música Tem umas que tem melodia... Ah, já sei! Essa é bonita. Música Vamos lá. Música Música Pure Imagination Wonka É... That's it. Foi? Vamos... Vamos que eu gosto de tocar, cara. Todas essas aí eu gosto de tocar. Deixa eu ver uma outra. Ah, tem... Essa é das antigas, Rude Cruz. Música Ah, lembrei. Música Música Fua, oi. Bonita. Rude Cruz. Música Mano, essa é bonita. Acabou? That's it? Música Tô tentando procurar mais as melodias com o Finder Style. Por isso que não sai, cara. Música 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 Nossa, lembrei da melodia, é isso mesmo, Wave, também já tem no canal, agora só mais alguns, meu Jesus salvador, ok vou ter que apelar para essas, Satisfaction, só mais uma, não é possível uma música que eu gosto de tocar, que eu não toquei agora eu toquei Alton Leibs, toquei né, deve ter tocado, Alton Leibs eu gosto a última, já sei, uma que eu gosto de brincar, todas, mas eu não to lembrado dela eu gosto de falar assim, a paródia que é hoje, então é isso, foi, fechou, 25, ah para para para, vamos ver quanto tempo foi, em 15 minutos, e aí, você consegue fazer melhor que eu? espero que sim, cara, quando você pega, se você é musicista, você vai se identificar você pega, não sai nada, mas essa é uma brincadeira, para comemorar meu aniversário eu estava agradecendo Deus aqui, tive essa ideia de gravar, sem pretensões para vocês, e é isso espero que vocês tenham gostado, não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar as notificações por favor, me dê esse presente aí, estamos rumo à monetização, bora lá e let's go! E aí, o que você achou do resultado? Eu até que curti cara, eu fiquei feliz de pelo menos não ter ele olhado nenhuma música, foi realmente as primeiras 25 músicas que vieram na minha cabeça talvez demorei mais tempo, demorei, faz esse desafio, pega a sua idade aí, será que isso vai virar uma tradição no canal? pega a sua idade e toca, senta, com 1 metro tempo, vê quantas músicas você consegue tocar no mais rápido possível né, da sua idade, nossa cara, gostei demais, falou, agora partiu trabalhar e curtiu o dia obrigado senhor, por mais um dia, ano de vida! E aí